E aí meu povo do canal Causas de Cordel, tô aqui pra lembrar vocês de se inscreverem no canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações, assim você não perde nenhuma novidade. E se você quiser fazer parte dos nossos colaboradores e ter seu nome nos créditos finais de nossas animações, é só se tornar membro do canal. E agora, deixa um like e vamos embora ver esse vídeo, rapaz! Muito antes do livro de São Cipriano estar nas mãos de Marcos, ele teve outro dono. Silvério era um médico e amante dos assuntos sobrenaturais. Tinha centenas de livros de todo o mundo falando sobre esse tema. Recém-casado, o rapaz de trinta e poucos anos tinha herdado uma enorme casa grande de seu finado pai. Silvério andava ansioso, pois o tio estava pra chegar com um livro que há muito tempo ele tinha procurado por toda a parte. Era o original do livro de São Cipriano. Ele tinha encontrado apenas cópias falsas do livro e a maioria nem sequer tinha sido escrita pelo próprio Cipriano. Foi quando o jovem lembrou de seu tio Alonso, que morava em Portugal, escreveu-lhe uma carta encomendando um exemplar. Mas o homem não encontrava em livraria nenhuma os originais, apenas as cópias as quais Silvério já possuía. Mas não demorou pra que Silvério recebesse uma boa notícia do tio. Ele havia encontrado. E depois de ter encontrado, o tio ainda demoraria mais de um ano pra visitar o Brasil. E finalmente, Silvério ter em suas mãos aquele livro. Isso porque Silvério só confiava em receber o livro diretamente das mãos do tio. Não confiava que fosse enviado pra ele. Temia que o livro fosse roubado. Foi difícil achar esse livro, Silvério. Procurava por todas as livrarias, como te informei, e não achava. Disse Alonso, que tinha chegado naquela tarde. E como encontrou o tio? Perguntou o rapaz, ainda tentando abrir o embrulho do presente. Foi por acaso, Silvério. Ele tinha que ser seu mesmo. Ele estava entre os pertences da afinada Beatriz Pontes. Uma nobre senhora que morreu no começo do ano. E como eu trabalho com mobília usada, encontrei ele entre outros livros que eram de posse da afinada. Disse Alonso. Quando Silvério finalmente conseguiu abrir o pacote, ficou abismado. Folheou o livro e viu que era diferente de todos os outros que ele já tinha lido. Tinha feito dezenas de pesquisas sobre o livro de São Cipriano verdadeiro. E naquela hora, ele teve certeza de ter em suas mãos o original conteúdo de São Cipriano. Aquela era a primeira versão traduzida para o português. O tio, percebendo a expressão do sobrinho, perguntou se tinha vindo o livro errado. É esse mesmo, tio, disse o rapaz. E continuaram a conversa sobre outros assuntos. Jantaram e logo todos foram dormir. O tio partiria logo ao amanhecer, rumo ao sudeste do país. A casa grande estava em silêncio, quando Silvério se levantou e pegou o livro de São Cipriano. Foi até um dos vários quartos da casa grande que estava vazio e lá acendeu o abajur. A mulher no sono nem sequer percebeu. O rapaz não tinha dúvidas de que era um dos exemplares traduzidos dos originais do livro de São Cipriano. As gravuras indicavam também aquilo. Era o macabro grimório de anos de pesquisa em várias práticas de magia. Ele tinha tido conhecimento sobre aquele livro ainda na faculdade de medicina. Silvério tinha levado uma vida de incredulidade no sobrenatural. Mas foi justamente na faculdade que ele ouviu sobre alguns médicos franceses que tiveram grande êxito em suas carreiras recorrendo ao ocultismo. Esses doutores eram capazes de encontrar curas impossíveis e revelar doenças inimagináveis através do contato com entidades malignas. E desde então se tornou uma obsessão para Silvério ter em mãos o livro de São Cipriano que prometia resolver qualquer problema. Tinha adquirido centenas de versões sobre o livro. Sua biblioteca era enorme e lá ele passava horas lendo e pesquisando sobre o sobrenatural. Tinha lido todas as cópias do livro de São Cipriano que diziam ser as verdadeiras. Mas nenhuma delas era. Sorte sua que o tio finalmente tinha conseguido achar aquele livro traduzido dos manuscritos originais. Como era uma sexta-feira, o rapaz decidiu que iria ler o livro todo antes da segunda-feira. Mas ainda naquela madrugada, ele receberia uma visita macabra. Era três e dez da manhã, quando Silvério lia uma parte do livro. Foi quando se arrepiou todinho. O rapaz sabia que aquele livro atraía todo tipo de entidades espirituais malignas. Seres que sempre que o livro era aberto, viam a oportunidade de se darem bem. A única luz ali no quarto era a do abajur. E a porta estava fechada. Silvério fechou o livro e olhou para todos os cantos do quarto. Podia ouvir o som de algo se mexendo. A todo momento, o rapaz sentia o corpo se arrepiar. Sabia que ali estava um ser sobrenatural. Mas não sabia se realmente queria ver aquilo. Tinha lido vários relatos de pessoas que tiveram encontro com essas entidades. Sentia-se feliz e assustado ao mesmo tempo. Silvério não sabia se estava preparado para ver algo sobrenatural. Algo que até então só tinha conhecimento através dos livros. Mas aqueles calafrios que sentia não lhe deixavam dúvidas de que ali estava uma entidade espiritual. Silvério começou a ouvir aquele som terrível quando se aproximou de um dos cantos do quarto. Ele parou. Parecia que havia algo ali muito irritado. Lembrou-se de sua leitura do livro de São Cipriano há poucas horas atrás. Onde falava o que deveria ser feito quando uma entidade surgisse. Quem está aí? Diga quem é e a que veio. Falou ele repetindo as mesmas palavras que o livro de São Cipriano informava. Mas não houve respostas. Pelo contrário, a pergunta pareceu irritar mais ainda aquela entidade. Quem está aí? Diga quem é e a que veio. Repetiu ele de novo. Foi nessa hora que uma sombra passou pela frente dele e se pôs em pé, ao seu lado. Eu sou Jacó Sarmento. Antigo portador do livro. Falou aquela sombra cavernosa. Aquela entidade revelou ser um rico judeu português de 1870. Jacó teve sua alma presa ao livro por uma feitiçaria feita de forma errada. O que você quer do livro? Perguntou aquela alma a Silvério. Quero tudo quanto o livro pode me dar. Disse o rapaz sem titubear. E foi a partir daquele momento que se iniciava a vida de Silvério na magia obscura. A entidade Jacó passou a lhe auxiliar nos ensinos dos feitiços e magias. E com a promessa de que Silvério encontraria um modo de quebrar sua maldição. E assim, ele não demorou a se tornar o maior médico do Nordeste. Médico que começou a ser muito solicitado para os mais variados tipos de casos. Mas o que acontecia na casa grande, ninguém sabia. Era algo terrível. A mulher Isadora também participava dos rituais macabros na casa grande. O casal fez um pacto com o diabo e sacrificou vários de seus filhos ainda no ventre da mulher. Apenas um chegou a nascer. Silvério chegou a ser prefeito da cidade por oito anos e desistiu da carreira de político. Dedicou-se a fundo na feitiçaria por décadas. Não demorou a ser procurado por pessoas de fora da cidade. E logo, viajava pelo país inteiro, sendo chamado por artistas, políticos e empresários. Silvério era o maior bruxo do país. E assim, os anos foram se passando. Aos sessenta e poucos anos, ele foi convidado a participar de um congresso ocultista na Europa. Congresso discreto, mas que iria reunir os maiores bruxos do mundo. Recomendado pela entidade Jacó, Silvério não iria levar o livro de São Cipriano, já que ele era algo procurado por muitos feiticeiros no mundo todo. O filho Gutenberg vinha passar as férias na casa grande justamente naquele momento, junto com a mulher e o filho. E como ele iria passar muitas semanas na Europa, decidiu esconder o livro de São Cipriano na biblioteca. Mas quando retornou da Europa, descobriu que tragédias lhe aguardavam. A Nora e o neto lhe contaram que Gutenberg tinha sido assassinado. A polícia ainda procurava por pistas do assassino. Mas a tragédia que impactou o bruxo foi descobrir que o livro original de São Cipriano havia desaparecido de sua biblioteca. Silvério já estava furioso. Sem a posse do livro, ele perdia o contato direto com Lúcifer. Nenhum demônio podia revelar a localização dos livros. Apenas o príncipe dos demônios podia dizer onde o livro estava. Silvério suspeitava que seu filho tivesse pego e morrido por sua causa, já que nem todos conseguem manuseá-lo da forma correta. Não suspeitava da Nora e nem de Marcos, seu neto. Como muita gente tinha entrado na casa, entre policiais e investigadores, o bruxo imaginava que algum deles o tivesse roubado. O livro é quem escolhia o portador. E Silvério temia que ele tivesse escolhido o outro. Eu tenho que encontrar o livro, pensava ele. Para falar pessoalmente com o diabo, era preciso um sacrifício. Mas não um sacrifício qualquer. Lúcifer desejava algo que estivesse ligado à alma da pessoa. E Silvério sabia muito bem o que fazer. Naquela madrugada, ele entrou no quarto dele e da esposa, silenciosamente. Lá, a mulher dormia tranquilamente. Ela tinha lhe ajudado nas maiores atrocidades e nas coisas mais macabras que podia se imaginar. Teria coragem ele de sacrificá-la? Era o que ele também se perguntava. Ela era o seu último vínculo com o seu lado humano. Preciso ter de volta o livro de São Cipriano, disse ele, e em seguida começou a fazer as invocações decoradas do livro. Então, ergueu uma faca enorme que tinha trazido. Logo, um bode negro surgiu à sua frente. — Mestre, alguém roubou o meu livro de São Cipriano, disse o bruxo, ajoelhado, em frente àquele bode preto. — Seu tolo, por sua soberba deixou o livro à mercê de qualquer um, falou o bode. — Eu quero saber onde está o livro, disse Silvério. — Você está em dívida comigo. — Não está em posição de exigir nada, falou o bode. — Eu lhe trarei duas vidas assim que me revelar onde está o livro, disse Silvério. — O livro se encontra aqui, com seu neto, disse o bode. — Com Marcos? Perguntou ele surpreso. O bode nada disse. — Mestre, essa noite te darei as duas almas que te prometi, disse o homem, pensando no neto e na Nora. Nesse momento, o bode sumiu em uma fumaça. — Marcos estava em seu quarto estudando o livro de São Cipriano. Não tinha uma hora sequer em que ele desgrudasse daquele livro. Tinha visto do que ele era capaz. Nem mesmo na escola ele era assim tão aplicado. Foi quando viu batidas na porta. Escondeu o livro embaixo do travesseiro. Estava tomando todos aqueles cuidados, desde que os avós tinham voltado da Europa. O menino acreditava que seu avô nem mesmo soubesse o que aquele livro era. E muito menos quem era São Cipriano. Imaginava que fosse apenas um livro em sua estante. Mas, de todo jeito, não queria que ele visse o livro em suas mãos. Então, seguiu para abrir a porta. — Era sua mãe. — Marcos, estou indo me deitar. — Disse a mulher ao filho. — Tá certo, mãe. Já pode ir. Disse ele de forma ríspida. Judite saiu do quarto do filho triste. Já não sabia mais o que fazer por ele. Tinha visto do que ele era capaz. Naquela noite, ela tinha decidido colocar em prática uma ideia que vinha incomodando, mas que não tinha coragem. Sempre tinha se considerado uma ateia. Mas a verdade é que tinha medo de que existisse alguém tão poderoso que pudesse decidir tudo por ela. Mas agora ela não via outra saída. Se estava enfrentando o mal, deveria apelar para o lado do bem. Então, a mulher se ajoelhou. Mas antes que pudesse proferir a primeira palavra de sua prece, sentiu uma presença maligna tomando todo o ambiente. Judite se arrepiou todinha. — Não faça isso. Ordenou uma voz. Foi quando o abajur estourou numa queda no chão. — Eu não tenho saída. — Não vou perder meu filho. — Disse ela. — Não deve fazer isso. — Disse o espírito, ficando de frente para a mulher. Judite teve medo. Aquele espírito era aquele, um dos últimos portadores do livro de São Cipriano. Ele nunca tinha tratado ela daquela forma. E o pior é que não sabia que ele podia fazer com ela. — Não faça nada. — Pediu Judite. — Não farei nada. — Mas se você falar com aquele, eu jamais poderei ver você de novo. — Disse o espírito. — O que você quer comigo? — Perguntou Judite, ainda temendo aquela presença maligna que infestava todo o quarto. — Você é a única coisa nesse mundo que me traz humanidade. — É você que me faz sentir vivo mesmo estando morto. — E foi por causa desse mesmo sentimento que a desgraça veio até mim. Eu fui um jovem rapaz em Portugal há muito tempo. Acabei me envolvendo com a mulher de um marquês. Mas a cobiça e a luxúria me cegaram. E para matar o homem, eu usei o livro de São Cipriano de forma errada. — Acabei me tornando um espectro que acompanha o livro aonde ele vai. — E quando vi você, eu me apaixonei novamente. — Disse o espírito. A mulher não tinha palavras diante daquela revelação. — Existe uma forma de resolver o seu problema. Mas primeiro, você tem que sair agora da casa. Um mal muito maior está vindo para acabar com sua vida. — Saia! — Disse o espírito. — Mas e o meu filho? — Perguntou Judite. — Quer salvar seu filho? Então saia daqui agora. — Disse o espírito. Silvério caminhava pelo corredor com uma enorme faca na mão. E parou bem diante do quarto da nova. Lentamente, ele abriu a porta e viu que lá dentro não tinha ninguém. Apenas as luzes estavam acesas. — Onde aquela miserável foi a essa hora? — se perguntou ele. — Talvez ela estivesse no quarto do filho. — É melhor, porque eu mato dois coelhos com a cajadada só. — Disse o velho, seguindo pelo corredor até o quarto do neve. Abriu a porta do quarto de Marcos lentamente. Estava tudo escuro. Talvez já estivessem dormindo. Foi o que ele pensou. Pegou firme o facão e entrou no quarto. Mas de repente, tomou um susto enorme. Dois olhos vermelhos diabólicos surgiram da escuridão. Bem a sua filha. Aquela figura demoníaca se ergueu no quarto. Silvério sabia quem era aquela entidade. Aquele era o Kazádia. Um demônio muito poderoso que apenas poucos bruxos conseguiam invocar. Era uma antiga entidade maligna, devoradora de feiticeiros. Invocado apenas para a proteção espiritual. Poucos bruxos tinham conseguido invocar aquele demônio. E menos ainda conseguiram escapar dele. Silvério ficou ali parado diante daquele ser. — Meu neto não pode ter conseguido invocar esse demônio. Ele é apenas um adolescente. Pensava cheio de ódio. Ele mesmo já tinha tentado invocar aquela criatura diversas ocasiões. Mas nunca tinha conseguido. — Magnífico, Marcos. Seu pai não herdou a feitiçaria como eu. Mas vejo que meu sangue que corre em suas veias adquirei o grande poder. Tenho mais de 50 anos de práticas obscuras. Tenho muito a lhe ensinar. — Disse ele, ainda sem ver onde o neto estava na escuridão do quarto. O demônio casalha apenas observava cada movimento de Silvério. — Você tem dom para a magia obscura, Marcos. — Eu posso te ajudar a evoluir. — Disse o avô. — E o que o senhor ganha em troca, vovô? — Perguntou Marcos, surgindo de trás do demônio. — Ganha em troca, apenas vejo meu neto como o maior bruxo do país. — Eu conheço livros de bruxaria tão poderosos quanto esse de São Cipriano. — Vou estender sua mente aos conhecimentos da magia antiga — disse o velho. Marcos pensava em cada palavra que ouvia do avô. — O que me diz? Perguntou Silvério ao neto. — É, acho que o senhor vai me ser útil mesmo. — Casádia, mate-o — disse Marcos. O velho ainda ergueu as mãos para pronunciar algum feitiço. Mas antes de sair qualquer palavra de sua boca, foi derrubado pelo demônio. Lá fora da casa, Judite caminhava pela mata, seguindo aquele espírito. Pensava no rumo que sua vida tinha tomado. Aquilo tudo parecia um pesadelo. Finalmente, chegaram num lugar perto do rio. E o espírito disse. — Acenda a fogueira — ordenou ele a Judite. Logo, a mulher arrumou a lenha que tinha trazido. Em poucos minutos, uma fogueira enorme se erguia no meio da mata. — O que devo fazer agora? — Qual é o ritual? — Perguntou ela. Então falou a Judite sobre uma reza chamada Matri Facere. Uma oração que dava o poder à mãe de controlar o filho. Segundo o espectro, apenas por aquele modo, ela poderia parar o filho. — Tenho certeza que isso vai dar certo — disse ela. — Tenho sim. Se ele sair do seu ventre, a reza vai funcionar. — Só dessa forma, você poderá fazer algo pelo seu filho — disse o espectro. E logo foi dizendo as palavras de reza. E Judite ia repetindo cada uma. A chama da fogueira parecia ser atiçada a cada palavra que a mulher repetia. De repente, o corpo da mulher estremeceu e começou a sorrir. O ar puro de novo. Eu consigo sentir. O vento sob minha pele. O calor do fogo. Disse. Mas já não era mais Judite ali no corpo. Era Jacó Sarmento. O espectro que tinha se apossado do corpo da mulher. A reza que ele tinha pronunciado a Judite era, na verdade, a oração da disjuntura da alma. Um antigo método descoberto por São Cipriano. Método esse que faz com que a alma do vivente saia do corpo de forma consciente. Enquanto isso, o corpo fica como uma garrafa vazia, esperando para ser cheia novamente. E foi exatamente o que o espectro fez. Entrou no corpo da mulher, assumindo o corpo de Judite de vez. Tinha enganado ela, e por ironia do destino, com a mesma reza que tinha lhe deixado avagar por séculos na forma de espectro. Agora eu vou pegar o que me pertence, o livro de São Cipriano. Disse. Judite despertou de repente no meio da escuridão. Não tinha entendido o que tinha acontecido. De seu corpo, saiu um tipo de luz fraca. Primeiro, imaginou que a reza não tinha funcionado. Mas logo, percebeu que tinha sido enganada. Aos poucos, tudo foi ficando claro. Logo, ela viu a fogueira e reconheceu a mata. Tinha se tornado ela, o espectro agora. Na casa grande, Marcos estava feliz. Agora, aquela casa era toda sua. Ele estava investigando o avô em forma invisível. E tinha ouvido e visto tudo o que acontecera até o final da invocação. Rapidamente, o menino voltou ao quarto e fez a invocação de um demônio muito forte. Ele sabia que Casália era a única entidade capaz de deter um bruxo experiente como seu avô. E assim que o demônio devorou seu avô, a criatura retornou à região espiritual. Agora tudo aqui me pertence. Disse o jovem, imaginando as terras do avô, que eram sua poerança. Mas de repente, ele sentiu uma dor terrível nas costas. Tinha sido atingido, por algo afiado. Sentiu o sangue escorrer entre a camisa e sua pele. Queria ver quem tinha feito aquilo. Mas acabou caindo no chão. Quando ergueu a cabeça, pra ver quem tinha lhe esfaqueado pelas costas, Viu sua mãe. Numa das mãos, reconheceu o livro de São Cipriano. E na outra, a faca, ainda vermelha. Foi muita soberba sua, a achar que uma criança poderia portar o livro de São Cipriano. Eu tenho séculos de conhecimento desse livro. Disse a alma de Jacó Sarmento, possuindo o corpo de Judite. Maldita! Disse ele com esforço. Não sou eu, filho. Disse o espectro de Judite, surgindo. Ele possuiu meu corpo, filho. Eu só queria te ajudar. Disse o espectro de Judite. Marcos sentia cada vez menos o corpo responder. Logo, sua alma podia ser tocada por Judite na forma espectral. Eu errei, mamãe. A senhora sempre me amou. Mas só agora percebi. Foi naquela hora, um buraco se abriu e sugou o corpo de Marcos. Mas pra surpresa de Jacó Sarmento, o corpo de Judite, contendo sua alma, também foi tragado. O espectro de Judite ainda tentou segurar a alma do filho. Mas o diabo, quando vem cobrar suas almas, sempre vem disposto a levar. A alma de Jacó Sarmento, de posse de um corpo, também foi tragada ao inferno, porque eu mesmo também tinha feito um pacto com o diabo. E sem o corpo, ela não poderia descer ao inferno. Meses depois, a polícia foi investigar o sumiço daquela família. O espectro de Judite, que vivia por ali, viu quando um dos policiais encontrou o livro no quarto de Marcos e o guardou. A alma da mulher permaneceu ali até aquele dia. assalto amores a casa. A alma da mulher permaneceu ali até aquele dia. A alma da mulher permaneceu ali, A luz esclose aliás Obrigado.